Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 9 a 11 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Irmão, irmã, Deus nos quer felizes. Deus não nos fez para a tristeza, mas para a plena alegria. A alegria que vem da comunhão com Ele e da comunhão dos irmãos uns com os outros. Deus nos pensou assim. E Ele nos dá o segredo dessa alegria. Para vivermos na alegria plena é permanecer no amor de Deus. E para permanecer neste amor, não se trata só de falar, mas guardar os seus mandamentos. Quando alguém gosta da outra pessoa, se identifica com os sentimentos, com as palavras, com os pensamentos daquela pessoa. Mas ainda com Deus, permanecer em Deus, guardar os seus mandamentos e o resultado é que nós teremos uma alegria indestrutível. Esta é a proposta que Deus faz para nós. Queremos colocá-la em prática. E como poderemos fazer? Abrindo nosso coração a cada momento para as grandes manifestações ou as mais simples manifestações do amor de Deus. Por exemplo, não desprezar uma só palavra que venha da boca de Deus. Identificar-nos com cada palavra que o Senhor pronuncia. Aquela que você lê na Escritura, em sua casa, a que você ouve quando participa da Santa Missa ou de um grupo de igreja no qual você se encontra e reza com a palavra e procura estimular com as experiências que as pessoas fazem. Não desprezar nenhum sinal da palavra de Deus, nenhum sinal também dos acontecimentos, alegres ou tristes, sempre eles são um grande convite de Deus para uma crescente fidelidade da parte de todos nós. É palavra de vida eterna. Amém.